Açaí na cuia com os cabuços, quem toma, toma na cuia! Beleza! Tamo de volta aqui com mais a parte mais gostosa do programa, que é a parte de açaí com os cabuços. E o nosso convidado de hoje, nada mais nada menos, é esse nosso amigão aqui do peito, nosso amigo Kimárquez. Não, sutiã, logo. Não, mas não é isso não. Pra quem não conhece o Kimárquez, é uma pessoa que ralou pra caramba, batalhou, fez tudo na vida, conseguiu fazer sucesso. Hoje é uma das grandes expressões culturais do estado do Pará, e hoje ele está realizando um sonho, que é justamente participar do programa dos cabuços na TV. Não só música do Pará, eu sempre digo assim, música da Amazônia, porque a Amazônia não tem fronteira, fronteira está na cabeça das pessoas. E a gente vai aqui bater um papo gostoso com esse cara aqui, esse cabuço lá de Cametá, nosso amigo Kimárquez. Como é que tu sabe que ele é de Cametá? Eu sei que ele é de Cametá, ele me falou. Oh, tá bonitinho. Então não vai te espalhar logo, não. Kimárquez, mas o teu nome é original, como é que é? É, o meu nome é original, é que é Joaquim Farias Marques, né? Eu sou Joaquim Farias Marques da família Marques, dos cametaenses, Papa Amaparás, da Praia da Aldeia, nascido no dia 25, coisa boa demais, de 65. Papa Avilu. Bença no negócio desse. Papa Avilu. É, o Papa Avilu. Avilu é aquele, para quem não sabe o que é o Avilu, o Avilu é aquele camarão jitinho, né? É, o camarão jitinho. Mas o carro dele, olha, uma delícia. Uma delícia. Não é isso? É por isso que Cametá tem produzido muitos grandes artistas que nem o Kimárquez. Por causa do Avilu, o Avilu é muito pai d'égua, né? Muito poderoso. Dá muita sustância. A gente fica feliz porque Cametá, a grande escola nossa, na verdade, de Cametá foi Mestre Coupijó, né? Que é um grande parceiro, foi uma pessoa que com 12 anos de idade, eu tava saindo do bairro da aldeia aprendendo a tocar, né? Tocar violão. Do bairro da aldeia? Do bairro da aldeia. Que isso, cara? O bairro da aldeia em Cametá é o seguinte, ele tem a praia mais linda da nossa cidade. Eu tô. E foi considerado o bairro da aldeia porque na antiguidade existia a tribo dos Camutáes. Era a tribo Camutáes. Camutáes. Daí vem a origem do bairro da aldeia. A aldeia dos Camutáes. Ah, tá. Não, tá. Agora eu entendi. Daí vem a origem desse caboclo aqui também. Ô, meu Deus. Nossa, meu Deus. Que mágico. Sim. Da nossa cidade. E olha, gente. É o seguinte, eu queria até mostrar pra vocês. Olha, atenção. Quem tiver de dieta, nem espia pra cá. Porque senão... Cadê? Olha aqui, olha aqui. Mostra lá. Vocês querem, é? Quer uma colherzinha, quer? Quer? Vamos comprar. Porque essa aqui é minha, cara. Essa colher de açaí. Isso aqui é pra mostrar que nós temos daqui, meu mano. Da Amazônia. Caboclo mesmo desses um criado sem caça e no açaí do bruto. E tem muita gente que toma açaí na coinha que é daqui, né? Mas tem umas coinhas mais maiores que são os coinhão, né? Não é isso? Toma açaí na coinha ou no coinhão? Filha é coinha. Prefere na coinha, né? Na coinha. Tem que tomar poquinha também. É verdade. É isso aí, meu irmão. E Marques nasceu adonde? Já falei que tu é cametaense, mas eu não sei onde tu nasceu. É, pois é. Distrito de Cametá. Distrito de Cametá no bairro da aldeia de Parijóis. Bairro da aldeia. Bairro da aldeia de Parijóis. É verdade. Ficou lá até quantos anos? Olha, fiquei até os 25 anos. Aí quando completei 25 anos... Tu era um moço ainda jovem? É, justamente. Aí nós resolvemos... Moissola, né? Moissola. Vim pra Belém do Pará. Aí chegando em Belém do Pará, nós tivemos a oportunidade de conhecer nossos amigos, músicos da cidade. Já que nós já tocavamos em Cametá, que foi a nossa escola, lá nós aprendemos muitas coisas, nós aprendemos a fazer muitas coisas, inclusive compor. Foi lá que nós começamos a compor nossas primeiras músicas. E quando tu gravou o teu primeiro CD? 95. 95, cara. 95. É um, é dois, um passinho pra trás. É fácil de aprender, giro não para mais. Todo mundo girando com Kim, é um, é dois, um passinho pra trás. É fácil de aprender, giro não para mais. Aí como bebendo, outra vez, giro não para mais. Sou eu de novo. Outra vez, giro não para mais. A beleza é maravilha. Olha só, Eduardo. Tu quer saber a maravilha de ser paraense, de ser da Amazônia? Com certeza. É estar aqui num lugar que nem este. Essa mistura aqui, essa mistura, olha. Vou pegar um pedaço de peixe. Isso aqui é uma pescada, gente. Não é o Mapará nosso lá do Cametá, mas... De Cametá, é isso também. Quebra o galho, que essa aqui é a nossa... Onde que caiu um pedaço aqui, vou pegar de devoto. Ah, meu Deus. Ah, Jesus. Dispos pessoais, onde nós temos, Rodrigo, do outro lado do Rio Guamão. Esse lugar é maravilhoso. Esse lugar é muito gostoso. Essa idosa maloca, pensa num lugar bacana. Gente, vocês precisam dar umas piadas aqui. Aqui é muito gostoso, né? É uma paz que isso transmite para todo mundo aqui, porque nós temos aqui o vento, as pessoas conversando. Eu acho que esse lugar é muito gostoso, muito gostoso. É muito bacana, eu gostei de vir para cá. Nós atravessamos o Rio. Enxerga Belém de Palma em cima, porque aqui é do outro lado. Aqui é do outro lado. Tá lá do outro lado. Linda e maravilhosa. Os pessoal vão mostrar depois aí como é que é Belém do Pará. Vista daqui do outro lado do Rio Guamão. Eu estou te vendo de frente, né? É verdade. O olhar é esse. Eu estou te olhando de frente, né? Vem lá do Belém. Sim, meu astro. Aí tu veio de lá de Santarém para cá para Belém. Cametá, meu irmão. Pelo amor de Deus. Meu Deus, esse pedaio de peixe não quer sair. Já pode estar aqui. Porque tu fazia muito sucesso. Qual foi a música que mais marcou a tua carreira? É, a música foi... É, tipo assim, uma música que eu não posso deixar de cantar. Qual é? Porque realmente já foi até regravado por vários amigos, como Geraldinho Lins, em Recife, agora regravou. Foi Beija Flor, né? Beija Flor é uma música que, tipo assim, é uma música que tem uma letra. Olha, tu pode ir comendo. Não, eu vou comendo. É porque... Não tem nada a ver com bem te vi, né? Bem te vi. Não, não, é Beija Flor, né? Ah, tá. É Beija Flor mesmo. Não, eu estou. E uma música que é uma mistura da coisa nossa, que é o retumbão, que é a nossa batida do Curimbó. Mas o retumbão, o que é o retumbão? O retumbão é uma levada batida pelo Curimbó. Que é mais ou menos assim, olha. Ela vem da Marujada, lá de Bragança. Que bom, pessoal. É uma origem muito legal, porque essa batida aqui, o Curimbó de Praia, que a gente chama, né? Aquele Curimbó romântico, aquele Curimbó que justamente é focado para as histórias românticas, para aqueles grandes momentos de amor da praia. Aquelas músicas, bem assim, de paixão mesmo, um negócio. Beijar na boca, abraçar a pessoa, pegar no peito. Exatamente, então essa música é para isso. Égua não, olha. Esse cara é muito pai de égua, gente. Eu tenho assim o Kymarques, já na história do Pará. Te juro, não dá para no Pará não. Da Amazônia. Assim que tu morrer, Kymarques, te juro. Quando a cara me derruba alguma coisa. Não. Ele não quer morrer. Não, legal. Porque as pessoas falam em saudade, né? Aí eu falo assim, não, cara, não sei em saudade de mim, não. Deixa eu morrer primeiro. Essa é a verdade. Mas hoje tu mora em que bairro? Hoje eu moro em Belém, no Telégrafo. Estou há 20 anos no Telégrafo já, né? 20 anos. É o lugar que a gente se encontrou. É o lugar que nós fizemos muitos amigos, muitos amigos mesmos. O pessoal do samba, a grande família, o povo do Carimbó. Os amigos realmente parceiros nossos que moram no bairro do Telégrafo. Não é à toa que o Telégrafo em Belém é considerado como o bairro dos artistas, né? E para quem não sabe, futuramente o bairro do Telégrafo vai ter outras divisões. Vai ter o bairro do E-mail. Isso. Né? Também. Do Orkut, do Enesco. Do Orkut. Nós estamos ficando velhos, né? Nós estamos ficando velhos, né? Isso é verdade. Velho, mas igual o vinho, né? Mais velho, mais gostoso. Outro mais velho, melhor. Eu digo que tu sabia que a banda Calypso é Caípso ou é Calypso? É, é Calypso. É Calypso com o ápice e tudo. Era a banda Eucalipto, entendeu? Calypso é um negócio da pra quem gosta de fazer outras coisas. Mas é Calypso mesmo. Tá, banda Calypso. Tem várias buscas da banda Calypso, cantada aqui pelo... Ah, tem. 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 Tem, sim, sim. Tem, sim. Eu tô dizendo, ah, tem. Eu não disse, ah, não tem, não é? Ah, tem. Mas aí, como é que eu fui lá, cara? Olha, é muito legal. Nós temos um... Tu e o Chumbinho, vocês são amigos assim? Não é Chumbinho. É Chumbinho. É feminino de Chumbinho. Quando eu conheci o Chumbinho, eu tinha 12 anos de idade, né? Tu era novo ainda, né? É, nós éramos. É moleque, moleque. É, justamente. Então, a nossa amizade é de muito tempo. Então, a gente sempre veio fazendo, sonhando musicalmente junto. Várias vezes nós sonhamos, inclusive, em uma banda paraense fazendo sucesso, cantando as nossas músicas, cantando as nossas canções, fora do Pará. Se realizou, né? Porque a nossa fronteira era o Maranhão, né? A música do Pará, a fronteira da Maranhão, entendeu? Aí, quando nós conseguimos realmente deixar que esse sonho virasse realizado, realidade através da Acalipso, ou seja, que a coisa realmente viesse a acontecer, nós ficamos muito felizes com isso e a gente, até hoje, continua a nossa amizade, a gente continua junto e a gente faz parte da vida deles, como eles fazem parte da nossa vida, entendeu? É, mas eu digo assim, é para os pessoal lá em casa ficarem sabendo, qual música tua é cantada pela banda... E aí, tu fala de boca cheia, é? O que faz o maior... Sem dentadura, é? Olha, já nós fizemos Primeiro Humor, nós fizemos Tacacá, inclusive que Tacacá é tomado aqui também, nessa goma, aqui, nessa cuia. Tacacá, nós fizemos Primeiro Humor... Quando alguém diz para ti assim, vai tomar na cuia, tu vai. Merengue sensual, nós fizemos Merengue sensual, nós fizemos Por Você, que é a música inclusive o novo, e a música nova agora, que é a Menina do Interior, que nós estamos retratando a imagem realmente de um moleque ou uma moleca que nasceu numa cidade ribeirinha do interior. Sacandade, eu sabia que essa música era para ser nossa, porra. Também. Tá enrolando, tu não tá comendo, cara. Mas é, falar... Não, pega um pedaço de peixe lá, tá bom. Tá uma delícia. Vou jogar aqui a tapioca aqui, porque eu sou da farinha mesmo, é aquela de Bragança. Eu sou cametainça, mas eu gosto da farinha de Bragança. Mas a farinha de Bragança, porque ela é bacana, né? É boa demais. Cara, vem cá. Pequim, vocês estão com um projeto que eu achei muito legal, inclusive nós fomos lá no Botequim, a gente deu umas piadas, estava a Tu, o Di Hugo, o Alberto Moreno, o Edilson Moreno, estavam todos agenteados lá. É um projeto diferente, é? Chega, não chega a ser diferente. É algo assim que nós precisávamos, era um espaço que nós estávamos precisando em Belém do Pará e que nós estávamos esperando, na verdade, que um artista, um empresário acordasse para buscar nós lá. Olha, vamos dizer, tá todo mundo aqui. E o empresário dormindo lá. E o empresário dormindo, 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 dormindo. Aí nós ficamos esperando, esperando, esperando. Pô, de repente, quando nós gravamos o nosso DVD no Hangar, nós conseguimos unir a Banda Calypso, unir Diogo, Alberto Moreno, Nelsinho Rodrigues, é... Ah, o Nelsinho Rodrigues tem muita valor, era, né? Justamente. Pois era. Poxa, eu acho que não é momento de nós esperarmos mais por empresário, de empresário vir buscar nós. Tem que ser junteado. Vamos seguir, vamos nos unir, porque só unindo que nós temos força... Posso falar uma coisa? Pode. Vou falar uma coisa. Eu tenho a expressão que só as pessoas se ajunteando em termos de cultura, que cultura parece que está todo mundo pedindo com pílios na mão, pedindo algum apoio do governo, do estado, da prefeitura. Então, só que eu acho que agora esquece isso e eu moro a partir para cima dos animais. É, foi justamente o que aconteceu. Vamos ajuntear e vamos fazer a festa, né, Valdir? Fazer a força, né? Fazer a força. Esperar por empresário, tá dormindo lá. Justamente. Não viu. Olha a banda, Caribe. Fui lá pra fora pra poder fazer sucesso. Eu vou dizer uma coisa aqui de parma em cima um pouquinho mais. Não é sério, macho. Isso aqui vai para as aturidades que fazem, né, o governo não só do estado, do município, de vários lugares. Eu só queria fazer o seguinte. Atenção. Vocês têm a obrigação de promover a cultura. A obrigação. A obrigação. É verdade. E outra coisa. O povo vai, vota, escolhe e tal, acabou que se elege. Mas eles se elegem é para trabalhar, né, para cruzar os braços, não. É por isso que eu acredito, eu acredito, cara, que esse projeto que vocês estão aí encarando vai dar certo porque as aturidades vão acreditar. Vai dar certo, não, já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Já deu porque a comunidade foi lá, partiu de parma em cima. Foi lá e nós tivemos o apoio realmente das pessoas que estavam também na mesma maneira que nós. Viu muita gente chorando lá na hora. Ou seja, querendo um espaço em Belém igual ao Botequim, que o Botequim estava precisando vir para a história, porque o Deusdete, eu falo assim para vocês, o carinho que nós temos com o Deusdete, por quê? Porque ele foi um empresário, dono de casa, de show, que disse assim, a casa é de vocês. Vamos fazer? Vamos. O Deusdete é aquele cabuco que a gente convenceu e tirou o retrato com a gente? Justamente. Oh, my God! Olha, o Botequim é o seguinte, mano. Esse papo gostoso que nós estamos tendo com o Kim Mark, ele falando um pouco da carreira dele, do esforço, da dedicação, do talento que esse cara tem para a música, para mostrar essa cultura. Mas tu fazia assim, o talento que esse cara tem. A gente vamos continuar, a gente vamos continuar esse bate-papo, tocando uma música negostosa, mas só de expor de um intervalo, tá certo? É, daqui a pouco. O que tem mais, Vadir? Vocês estão espiando aí no canal 17, TVM, vai ser a cara da Amazônia. Pode esperar de palma em cima, aguente só um pedaço, aguente só um pedaço. Agora eu queria te convidar, cara, para a gente chamar o intervalo. Bora ver se tu é duido mesmo. O intervalo é um cara que se a gente não chamar ele fica invocado, ele fica puto. Eu tenho a expressão que o intervalo está bem ali? Ele está aqui, olha. Olha o safatinho ali, olha. Deixa eu falar contigo, você que está aí na TVM, vamos para o intervalo? Vamos lá. Vamos para o intervalo, chama, chama. Chama, fala assim, intervalo, vem, vem, cara, vem.